Eu te capturei, eu te capturei, você nunca mais, você nunca mais vai sair daqui, barriga, barrigouro, olha, o pé, pé na cara, você está pensativo, tem um mamaco pensativo, ai, tem um mamaco pensativo agora, mamaco, enfim, vocês conhecem o Bento, Bento é um macaco aranha, o melhor de todos, não tem como não amar esse cara, olha o juitão dele, temos paçoca, segunda melhor de todas, ah não, paçoca está em primeiro agora, esse pouso que ela deu no meu ombro aqui, foi a melhor coisa do mundo. Meu mini gulinho, eu até amo o gulirinho, ai, tem alguém beliscando, é você, tamanho dos beliscantes dele, beliscador, beliscante. Bento, está fedendo a cocô, cara, você não fez cocô em mim não, né?